Bancadaria em show sertanejo. Filho do ex-governador Rogério Rosso se envolve na confusão e apanha muito. A polícia civil investiga o caso. A reportagem é de Manuel de Oliveira. As imagens mostram o momento em que vários homens vão em direção ao jovem. Eles partem pra cima do menor de idade e logo em seguida começam a agredi-lo. Essas cenas lamentáveis foram registradas durante o show da dupla Henrique e Juliano que aconteceu no último sábado no estacionamento do estádio Mané Garrincha. Foi pra um show se divertir e de repente se deparou com uma gangue que veio de Unaí, de Formosa. Nós estamos aqui em frente à delegacia. Graças a Deus alguém gravou. Hoje em dia é uma coisa boa porque a notícia circula e três pessoas já foram identificadas. E a polícia fará a justiça com certeza. Segundo o adolescente, ele teria sido agredido após perguntar para um homem sobre uma bebida que havia sido jogada nele. Eu tinha ido ao banheiro, tinha me afastado dos meus amigos, nessa hora estava sozinho. E na hora que eu retornei, um grupo de homens jogou o bebida em mim e logo após que eu virei para tentar reclamar, eles começaram a me espancar. O jovem ficou com vários machucados pelo corpo e agora se recupera em casa. Eu fiquei um pouco desnorteado, mas logo após os socorristas chegaram, eu fui levado ao hospital, a gente fez os exames e agora é a recuperação. Meu olho inchou, tudo inchou. Então foi bem preocupante, a situação bem chata, bem desesperadora. Fiz tomografia, raio-x e tomei remédio na V. A mãe lamentou o ocorrido e disse que teme pela segurança dos eventos no Distrito Federal. Que esses shows tenham mais segurança. A gente não pode mais viver em paz nessa cidade. Então, que fica aí o apelo. Nós procuramos a empresa responsável pela organização do evento, mas ainda não tivemos respostas.